Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim! Gente, no vídeo de hoje eu tenho um bolotone de Natal, que é uma maravilha, uma receitinha muito fácil, muito prática também de estar fazendo aí, eu tenho certeza que vocês vão amar. E se você já for novo por aqui, eu peço para que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo e vem comigo aprender a fazer esse bolotone maravilhoso. Então aqui meus amores, nesse bol eu vou colocar um ovo inteiro, vou pôr também 100 gramas de açúcar, agora eu vou mexer bem, vou colocar duas colheres de manteiga, temperatura ambiente, tá bom? Se a manteiga de vocês estiver na geladeira, é só dar uma esquentadinha no micro-ondas, tá? Vou mexer bem. Aqui eu tenho essência para panetone, vou colocar aqui uma colher. Essa essência a gente encontra nas casas de festa, tá? De produtos para festa. E às vezes eu tenho em supermercado também. Vou colocar aqui uma xícara de 240 ml de farinha de trigo. Vou colocar também 150 ml de leite. E agora eu vou mexer bem. Agora eu vou estar colocando uma colher de fermento em pó para bolo. Vou usar a tampinha do vidro, tá? Que é a medida de uma colher também. Então eu vou colocar aqui, ó. Uma colher. E vou mexendo. Lembrando que meu forno já está pré-aquecido a 180 graus, tá bom? Agora aqui, pessoal, eu tenho 100 gramas de fruta cristalizada, tá? Vou estar colocando essa fruta aqui, ó. Vou deixar algumas, tá? Para poder jogar por cima. Tenho aqui também 100 gramas de uva passa. Vou colocar também e deixar um pouquinho para pôr por cima. Agora eu vou estar mexendo. E vou colocar essa massa nessa forma de pão, tá? Eu não sei quanto que mede não, mas ela é das pequenas, tá bom? Vou colocar aqui essa massa e já vou levar para assar. Assim que estiver pronto, eu já volto para mostrar para vocês. Então aqui, meus amores, enquanto assa o nosso bolotone, a gente vai preparar o creme de cima dele. Então eu tenho aqui 150 ml de leite. Vou colocar nessa panela. O fogo ainda está desligado, tá? Aqui nessa xícara eu tenho duas colheres de farinha de trigo. Duas colheres de sopa. E agora eu vou estar mexendo essa farinha junto com o leite. Até que desmanche tudo, não pode ficar um gruminho, tá? Então eu vou mexendo aqui, ó. Até dissolver. Dissolveu, eu já vou colocar duas gemas de ovo. Já está peneirada, tá, pessoal? Colocar as duas gemas. Vou pôr também quatro colheres de açúcar. Vou continuar mexendo. E vou pôr também uma colher das de chá de baunilha. Agora eu vou ligar o fogo e vou mexer até engrossar, tá? Então olha só, meus amores, ó. Já engrossou aqui, tá? Ele fica assim bem firminho mesmo, tá bom? Vou deixar ele cozinhar um pouquinho. E vou desligar. Então aqui, meus amores, o bolo Tone já está pronto. Agora a gente vai pegar esse creme que eu fiz. Vou passar um pouquinho aqui por cima. E coloquei um pouquinho aqui, ó. Num saquinho, num bico de confeitar. Pra gente dar uma decorada. Então eu vou espalhar primeiro esse creme aqui por cima. Gente, esse creme fica uma delícia. Bem parecido com aquele de padaria, tá? Vocês vão adorar esse creme. Eu vou dar uma acertada nesse creme assim, ó. Agora eu vou pegar aqui, ó. O bico de confeitar. E vou passando. Aí vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Eu vou terminar aqui e já mostro de pertinho pra vocês verem. Prontinho, meus amores. Agora é só pegar as frutas cristalizadas. E jogar aqui por cima pra decorar. Vou pôr também as uvas. Prontinho, pessoal. Olha só que lindo que ficou esse bolotone. Fica muito lindo para o Natal. E até mesmo para o Ano Novo, gente. E é uma delícia. Então, olha só, meus amores. Eu vou tá cortando um pedacinho pra vocês verem como ele ficou por dentro, tá? Tá muito fofinho, gente. Olha só. Fica muito macio, muito fofinho, gente. Uma delícia esse bolotone, tá? Façam na casa de vocês que vocês vão amar esse bolotone, ó. Muito macio, tá? Muito gostoso mesmo. Se quiser colocar umas gotinhas de chocolate também pode pôr, tá bom? Uma delícia, gente. E é isso aí, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Compartilha com os amigos. Me segue no Instagram, que eu vou tá deixando o link aqui abaixo na descrição. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.